Esse é o momento em que a nossa reportagem se aproxima do início do incêndio, alguns populares já tinham retirado alguns móveis, alguns estofados para fora, mas o foco maior estava lá dentro e ainda nesse momento os populares tentavam apagar com baldes e com extintores pequenos, o que não estava dando muito resultado. Aí você vê alguns rapazes puxando uma estante que estava mais próximo da porta para fora e a população que assistia meio que sem reação, meio que impotente, sem ter muito o que fazer, já que em Capim Grosso não tem corpo de bombeiros e a partir desse momento aí é que esse rapaz de camisa azul vai se aproximando e traz esse extintor de maior proporção e só a partir daí é que foi possível controlar realmente esse incêndio. Veja que aquele rapaz de boné branco e blusa roxa, ele começa nesse instante a apagar com esse extintor maior que se não chega nesse momento talvez também não fosse possível apagar com um extintor só. E olha só a fumaça aí que foi gerada logo após apagado os forcos maiores desse fogo, dizem que foi um incêndio criminoso e que o incendiário seria um rapaz de nome Flávio, ex-funcionário do proprietário da loja e que havia perdido aí uma causa trabalhista na justiça e provavelmente a motivação foi vingança. Saia a esposa do proprietário, ela que vai saindo desesperada, chorando muito ao ver o estrago provocado pelo incêndio, né? Já controlado, conseguiu entrar, a população conseguiu entrar também e deu pra se perceber o estrago realmente que veio e aí a fumaça que tomou conta do centro da cidade e que podia ser vista a quilômetros de distância, uma fumaça negra, uma fumaça preta e é derivada aí desse fogo dos estofados, é isso? Tem muita espuma sintética. Mais uma vez você percebe aí o foco maior do incêndio, quando os populares já estavam perdendo a esperança de que pudesse ser apagado e que se não se consegue, talvez esse incêndio tivesse consequências maiores. Graças a Deus não houve vítimas, não houve perdas físicas, somente perdas materiais, mas porque se conseguiu controlar a tempo, graças à chegada desse extintor maior, já que não tem corpo de bombeiros em Capim Grosso. A fumaça que tomou conta e uma área de muitas lojas, também em cima, no primeiro andar dessa loja aí, havia uma residência. Não se sabe se tinha gente nessa residência ou não. O fato é que tudo ocorreu muito rápido, em mais ou menos um minuto e meio, no máximo dois minutos. Foi o tempo do início do fogo, quando o incendiário atiou o fogo nos primeiros móveis, até esse momento aí da fumaça, que é quando se conseguiu controlar realmente o incêndio. Você acompanhou essa matéria e pode ver detalhes no site www.contornofm.com.br. Obrigado. 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 Obrigado.